Fortaleza fica sem ônibus em protesto contra o assassinato de um motorista. Adolescente preso pela polícia confessa participação no crime. O motorista e o cobrador foram esfaqueados por assaltantes enquanto trabalhavam ontem à noite. O motorista morreu hoje no hospital. O cobrador permanece internado e corre risco de ficar paralítico. Em protesto, a categoria fechou sete terminais de ônibus da cidade. A greve dos rodoviários de São Luís, no Maranhão, completa hoje uma semana. Pelo terceiro dia consecutivo, 100% da frota de ônibus está parada. Motoristas e cobradores pedem reajuste de 16%, além de vale alimentação no valor de R$ 500, inclusão de um dependente no plano de saúde e implantação de plano odontológico. A greve prejudica 750 mil passageiros. Servidores públicos de Belo Horizonte decidem manter greve, que começou no dia 6. Numa assembleia realizada em frente à prefeitura, eles rejeitaram a proposta de 7% de reajuste salarial, metade do que a categoria pede. Diversos setores do funcionalismo público foram afetados, como educação, saúde, limpeza urbana e o BH resolve, uma central de serviços. Cerca de 300 indígenas de várias etnias bloquearam pela manhã as entradas do Ministério da Justiça em Brasília. Eles cobram uma reunião com o ministro José Eduardo Cardoso para tratar da demarcação de terras indígenas. O grupo pressionou com cantos e danças típicas. O protesto foi pacífico. A polícia militar retirou 500 famílias que, no mês passado, invadiram o terreno na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Algumas pessoas resistiram e queimaram móveis velhos no acesso à estrada do M Boimirim, uma das principais da região. A companhia responsável pelo imóvel afirmou que negocia a desocupação desde abril e que teve de entrar na justiça. Também disse que vai ajudar na desocupação com 20 caminhões e 80 ajudantes. O maior lixão da América Latina está prestes a ser desativado e quase 3 mil pessoas ainda não sabem como vão viver depois que saírem do local, que fica numa cidade bem perto de Brasília. O sol forte e o céu azul são marcas do Distrito Federal, ainda mais quando o contraste é tão grande, com plantas ressecadas e uma estrada de terra molhada, mas pelo chorume, deixado por milhares de caminhões. No lixão da Estrutural, a montanha com mais de 30 metros de altura impressiona. Homens arriscam a vida e se misturam às máquinas. E também aos urbus, cavalos e toda espécie de rejeitos. Muito difícil, já perdi muitos companheiros aqui dentro, né, por acidente. Outras pessoas que pegam as doenças e quando vai descobrir já é tarde demais. Tudo que é jogado fora nas casas de Brasília e cidades satélites, ou mesmo nas empresas, nas obras e até nos hospitais, vem pra cá. Todos os dias, quase 9 mil toneladas de lixo são despejadas aqui. O maior lixão da América Latina fica a 15 quilômetros do Palácio do Planalto. Desde a sua criação na década de 60, foram depositados aqui 30 milhões de toneladas de resíduos. Hoje, no Brasil, existem cerca de 3 mil lixões. Mas segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles devem ser erradicados até agosto. Cerca de 3 mil pessoas sobrevivem do que é retirado daqui. Aos 81 anos de idade, com as mãos calejadas, Dona Izaína é uma das mais antigas. Ela veio pra cá em 1969. Aqui é sofrido. Sofrido mesmo. Isso aqui é um... Parece que é no tempo dos escravos isso aqui. Mas apesar das dificuldades, não perde o bom humor. Bom humor, aliás, é uma marca dessas pessoas. Eu amo. Por quê? Porque é divertido, né? Eu amo tudo isso aqui. Tem os meus amigos, sabe? Ter o almoço pra você almoçar, ter a janta pra jantar, sem você precisar pedir nada a ninguém, já é uma felicidade. Dona Aparecida tirou a sorte grande. Achou uma máquina fotográfica. Oi, ó. Só o ouro. Que digita lá ainda, ó. Que a gente acha coisa boa também, ó. Não deixa. Vamos pra cá, bora. Nesse exato momento, acaba de chegar um caminhão de lixo. E a gente vai acompanhar a correria dos catadores pra conseguir o melhor produto. O caminhão vai descarregando. As pessoas vão chegando. Próximas ao lixo. E aqui, é cada um por si. Quem chegar no caminhão mais rápido, tem mais chances de recolher um material de maior valor. É cada um por si. Os catadores temem pelo futuro. O que nós vamos fazer da vida? Tá certo que esse serviço que nós temos aqui é um serviço sujo, um serviço porco, mas é um serviço honesto, é um serviço digno. Serviço honesto, mas o governo tem que dar um jeito nisso. Esse lixão aí da estrutural, a estrutural é uma cidade, seria uma cidade satélite, fica a 15 quilômetros do Congresso Nacional. Você pega seu carro, chega a 15 quilômetros, depois você está no Congresso Nacional. A gente pergunta onde está o lixão, né? O lixão está onde se despeja o lixo, o resíduo sólido, ou está na política que a gente tem com as pessoas menos favorecidas? Onde está o verdadeiro lixo? Você condenar pessoas, veja, a lei de resíduos sólidos é uma boa lei, e Brasília tinha que fazer, dar o exemplo, porque você não pode exigir que as cidades, e não vamos conseguir cumprir a ideia de acabar com todos esses lixões clandestinos, lixões que causam contaminação da água, do solo, propiciam o desenvolvimento de doenças infecciosas para a proliferação de roedores, de insetos. Mas fazer as pessoas trabalharem nisso, quer dizer, a solução não é só acabar o lixão, tem que ter uma solução para capacitar essas pessoas e amparar essas pessoas. E como é que o Brasil, isso é o retrato da, digamos, dos contrastes brasileiros, né? A 15 quilômetros do Palácio, você tem uma situação dessas. E acho que aquela senhora que definiu, nós estamos ainda no tempo da escravidão, ela definiu com uma precisão, digamos, foi muito curta e muito precisa para dizer o que está acontecendo. O Brasil ainda não conseguiu se separar, não conseguiu se livrar de trabalho indigno, de colocar pessoas vivendo em condições subhumanas. E eu acho que o lixão não está lá. O lixão está muito mais dentro das esferas de poder do nosso país. Agora, Saudívio, esse lugar onde está o lixão vai acabar, não vai se usar mais. Mas recupera-se? Consegue ter algum... Custa muito caro eu recuperar, porque você vai ter a produção... O que vai acontecer ali é que existe uma decomposição, isso sai sob a forma de um líquido. É o churume, né? O churume, que não fica só saindo, ele vai infiltrar o lençol freático. Você tem descarte de tudo. Se você jogou um eletrônico, que é uma máquina fotográfica, você pode ter baterias com metais pesados. Você está jogando resíduo hospitalar, você não tem controle nenhum, o lixão não tem controle nenhum. E essas pessoas estão expostas a ter contato com objetos cortantes, com agentes infecciosos vários. E isso é absolutamente indigno. É uma pena... E eu cumprimento a reportagem por trazer isso. Esse é o Brasil profundo. Esse é o que ele deveria estar discutindo, motivando muito mais a indignação dos brasileiros do que até a própria aposentadoria do ministro. Porque isso não pode ser aceito num país como o Brasil. Ainda mais perto da esfera do poder. E o fechamento do lixão da cidade estrutural está marcado para o dia 3 de agosto, a data limite determinada pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Caso o novo aterro sanitário de Samambaia não fique pronto, que também é uma região, uma cidade próxima à Brasília, o governo do Distrito Federal pretende enviar as 9 mil toneladas de áreas de lixo para o estado de Goiás. Isso chama-se... É uma outra forma de racismo. É o racismo ambiental. Você pega o teu... Então, a gente reclama... Lembra uma época que os ingleses embalavam lixo e fralda suja e mandaram para o Brasil? A gente está fazendo isso no próprio país. Nós mandamos o nosso lixo para outros lugares onde você não tem o mesmo nível de... Talvez o mesmo nível de controle ou de cidadania. Só uma correção aqui que os telespectadores, que não deixam por menos, e é sempre bom não deixar por menos, estão criticando aqui que, numa reportagem da gente, nós veiculamos que a Basílica de Aparecida fica no Vale do Ribeiro. E, na verdade, é no Vale do Paraíba, não é isso? Correção estadada. Eu só queria também só fazer um comentário. Esse lixão, ele não é o único caso. Existem situações análogas a essa em várias cidades do Brasil. Quer dizer, não vamos particularizar o caso de Brasília, mas nós vamos particularizar... A destinação do lixo no Brasil, assim como a do esgoto, são problemas de absoluta prioridade e que a gente não consegue resolver ainda. Agora, essa é a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem que acabar com todos os lixões esse ano, não é isso? Isso, mas não vai conseguir ser cumprido. Você vai ter uma tolerância para isso. Você não tem... O problema é que nós produzimos muito lixo e o lixo é um problema gravíssimo, porque você tem todos os tipos de poluição associados ao lixo. E a lei de resíduos sólidos destina, digamos, áreas onde você pode controlar o que entra e serilizar, por exemplo, o que vem de hospital, para você não descartar agentes infecciosos, impedir a contaminação do frear. Atrever a logística reversa, que é o fabricante ser obrigado a reciclar, não é isso? E isso faz parte da lei, mas eu acho que o Brasil ainda não conseguiu investir. Se a gente não consegue nem tratar água e está faltando água no mundo, quanto mais o lixo ainda. Esse é um dos calcários daqueles do país. Antes de tomar posse, o presidente eleito da Ucrânia prometeu fechar um acordo comercial histórico com a União Europeia. Hoje, os rebeldes derrubaram um helicóptero e mataram 14 militares. O ataque foi perto da cidade de Slavyansk, o segundo maior reduto dos separatistas, no leste do país. Autoridades informaram que os rebeldes usaram um sistema de foguetes russo para atingir a aeronave. A ofensiva está sendo considerada uma resposta à morte de 40 ativistas pró-Rússia, dois dias atrás, na cidade vizinha de Donetsk. O presidente eleito, Petro Poroshenko, prometeu guerra ao terrorismo e anunciou um futuro acordo comercial com a União Europeia e uma aliança militar com os Estados Unidos. A crise na Ucrânia começou em fevereiro, depois da deposição do presidente Viktor Yanukovych, aliado de Moscou. Parte da população é contra a aproximação com a Rússia e o distanciamento com a Europa. Você acha que as nossas memórias devem ser manipuladas para apagar algum trauma? Um medicamento que ainda está em desenvolvimento promete eliminar lembranças indesejáveis. Medo, frustrações, raiva, lembranças sombrias de acidentes e torturas. Para muitos, apagar tudo isso da memória em um passe de mágica seria o ideal para que pudessem retomar suas vidas e seguir adiante. Nesse sentido, cientistas americanos divulgaram esta semana um estudo sobre a pílula do esquecimento. A substância utilizada na pesquisa para desenvolver essa nova medicação é o fingolimode, a mesma que faz parte do tratamento de esclerose múltipla. A função desse elemento no organismo seria eliminar traumas. Porém, a aplicação dessa substância ainda é questionada. O fingolimode foi demonstrado seu estudo em ratos através de medidas de medo do rato. O efeito colateral mais comum e mais temido dele é as alterações cardíacas. No final das contas, a gente ainda não tem ideia do que pode acontecer. O objetivo é um ataque específico a traumas e frustrações sem prejudicar o restante da memória. Uma fórmula que pode não alcançar o resultado desejado. Se você apaga o caminho, o evento, o que aconteceu, você está tirando também uma questão da identidade da pessoa. Maria Amélia sofreu na pele a tortura durante a ditadura militar e carrega essas marcas até hoje. Eu não posso querer apagar essas lembranças, embora elas sejam traumáticas e elas trazem, digamos assim, um sangramento na minha alma até hoje. Ela não acredita que uma pílula do esquecimento seria capaz de superar um trauma tão grande. Eu lido de frente com os meus medos, com os meus pânicos e consigo tocar a minha vida. Eu acho que isso é fundamental. Vamos lá, Saldir. Você consegue ingerir um medicamento e determinar o caminho que esse medicamento terá e a efetividade desse medicamento? É muito difícil. E o mecanismo de memória é um mecanismo interessante. A gente achava que neurônio não dividia mais, que as células que armazenam, o que controla a nossa mente não se dividia mais. Mas na área do hipocampo, que é uma região onde você tem muita memória, você descobre que as células mais antigas, elas morrem. E você adquire novas células. Por isso que você não lembra da primeira mamada, por isso que você vai esquecendo coisas da infância. Só coisas que são muito marcantes é que ficam para você. O efeito colateral desse remédio, quer dizer, que era tratado com a esclerose múltipla, mostrava que as pessoas tinham perda de memória. Então, o objetivo é que você bloqueie seletivamente esse tipo de informação contida nesses neurônios. Acho pouco provável que você possa ter, apagar coisas específicas. Se funcionar, eu vou querer apagar um monte de coisa errada que eu fiz na vida e vou ser o primeiro a estar na fila do remédio. Mas eu acho que essa minha esperança ainda está longe de ser conseguida. Deve ser que você também tem coisa para apagar. Olha, eu tenho umas duas caixas desse novo medicamento. Acho que todo mundo tem umas coisas que queria apagar, né? Seguramente. Veja a seguir. Depois de três meses de buscas, equipes de resgate não encontram vestígios do avião da Malásia. E veja também. Taça da FIFA é exibida em Itaquera, ao lado do estádio da abertura da Copa do Mundo. E veja também.